E aqui estamos aí com o doutor Linando Antônio Soares Esse remédio carrapato, porque o carrapato aqui, a pulga está muito neste cachorro E tem que ver os gatos também, já estou vendo que tem gato aqui também Tem, pode ter pulga Tem dois gatos Tem gato também Tem gato também E a senhora vê como é a nossa solidariedade do ser humano Estamos fazendo aí em sua casinha, graças a Deus, meu bom Deus É isso aí doutor E acorda cedo, para trabalhar Hoje, diga que hora eu me levantei Quatro horas da manhã Me levantei três horas Três horas, é É a vida nossa no Nordeste, não é isso mesmo Fazer um cházinho para meu velho que bebe doente E já me temezinho, meu filho Pressão, diabetes, coração Mas a senhora é merecedora pela sua vivência Muito obrigado, meu filho Muito obrigado E o pessoal que está colaborando aí, a gente tem que agradecer bastante Porque isso é prova que no nosso país ainda, no nosso estado, no nosso município Existem pessoas do coração bom Graças a Deus Porque veja aí o que estão fazendo aqui pela senhora Que não é moleza não Olha aí, não é? Aí é uma estrela Uma casinha dessa aí, de 60 metros quadrados Ele está aí, que ele é construtor e sabe disso Se a gente for botar o preço, de custo, orçamentar Olá pessoal, mais um vídeo Aqui na casa de Dona Juraci Hoje Trouxe o médico veterinário Doutor Dinando Antônio Soares Eu posso soltá-lo? Ei Ele aqui está medicando Eu posso soltá-lo? Pode Já pode soltar, né? Eu posso soltar que ele vai dar uma... Ele vai dar uma... Ele faz de um carrapato Esse aqui é? Sim E aqui está a Dona Juraci Carrapato perigoso Estamos cuidando aí dos cachorrinhos dela Esse aí pessoal O médico veterinário Aqui cuidando dos cachorrinhos Cuidando dos cachorrinhos de... De Dona Juraci Queima, hein? Queima, hein? Queima, né? Queima, queima muito Aquela Aquela dali Aquela dali é a pipoca É a pipoca? Agora é a pipoca Vai tomar É isso aí pessoal Se inscreva no canal aí Estrela Aos Dê aquele likezinho O joinha pessoal Dê o joinha aí Vamos ajudar o canal a desenvolver E é isso aí Estrela na roça Estou aqui cuidando aqui É os quatro De Dona Juraci Estamos construindo a casinha dela Trouxe hoje o médico veterinário Pra... Medicar aqui os cachorros Não é isso? Não é isso Dona Juraci? Opa Pronto, eu disse que trazia o médico veterinário e trouxe Trouxe Tudo que você está falando Você está provando Em nome do meu Senhor Jesus E você está provando É tudo É isso aí pessoal Oi Você me garanteu que chegava E chegou e está aqui É, e tem uns recebidos Pra senhora aqui também Aqui que mandaram, viu? Sim Vamos pegar ali Agora mesmo E aqui estamos aí com o doutor Dinando Antônio Soares Da Vigilância Sanitária de Tupanatinga E se disponibilizou hoje aí Pra vir cuidar aí dos cachorrinhos De Dona Juraci E é isso aí pessoal Eles estão se alimentando bem Núbia Um abraço aí Núbia Chegou a ração que você mandou Veio Agora ele está com problema ali E aí Vocês estão se alimentando direitinho Põe aí nos cantos No mundo dela andando Andando né Andando Eu não posso segurar ela Viçando né Viçando, aí ela mesmo é quem pare né Aqui direto Que a senhora não usou o remédio pra ela não viçar Não, nós já comecemos Já Ela já tomou uma injeção Agora esse cachorro da senhora aqui Era bom ter feito o exame da leishmaniose Geralmente é a cutânea na forma leishmaniose Cutânea no cachorro Então era bom fazer o exame de leishmaniose Quando tiver ele fazendo a campanha aí Fale aí com o Estrela, tá certo? Ele aí ele vai Ele vai chamar a senhora pra marcar comigo Pra gente vir um dia aí e fazer os exames todinho desses cachorros Tá bom, tá bom Viu? Porque o problema nosso É justamente as doenças que os cachorros transmitem para o ser humano Não é verdade? Olha meu filho é porque Vocês sabem que a pessoa não entende assim É obrigado a uma pessoa Pra orientar na pessoa Pra poder saber como é a coisa Não, mas fique tranquila que a gente vai organizar Porque as coisas tem que ser conforme né Manda a lei e de acordo com o tempo passando Porque quando nós fizemos aqueles exames de leishmaniose aqui em Tupanatinga Foi detectado que deu em sete animais As desses sete animais Quando a gente fez a conta da prova Ficaram cinco positivos E quando acusa a leishmaniose no cachorro Que no ser humano é a leishmaniose visceral No cachorro é mais acutânea Então a gente tem que sacrificar o animal Ou o dono se comprometer que vai tratar do animal Mas pra você tratar um animal de leishmaniose hoje no cachorro Vai ficar em torno do gasto por mês de dois mil reais Quem tem dois mil reais pra tá gastando todo mês De remédio com o cachorro É, onde é que eu vou buscar ele pelo amor de Deus? É, então mas fique ligado Pedindo ser presteira quando tiver a campanha Aí a gente vai combinar um dia pra vir Pra fazer os exames Ele aplicou a injeção ali Pra diminuir a inchação da cadela Porque ela tava ali Parece que ela andou brigando Aí encheu a perninha ali Tá certo? Ele aplicou a injeção aí agora Que é pra desinchar, viu? Dói um pouquinho, mas é normal Tá certo? E os carrapatos aqui Vai se acabar o problema Porque inclusive Eu vou Depois da Posso até deixar aqui Porque com quinze a vinte dias Tem que repetir de novo, viu? Está bom, doutor Daqui a quinze ou vinte dias Nós temos que repetir esse remédio carrapato Porque o carrapato aqui A pulga tá muito nesse cachorro Tá certo E tem que ver os gatos também Porque eu já tô vendo que tem gato aqui também Tem Pode ter pulga Tem dois gatos Tem gato também Tem gato também Tem, eu criei dois gatinhos É, né? Eu criei meus gatinhos Eu criei meus cachorrinhos Certo Dois gatinhos Que eu amo muito meus gatinhos E a senhora vê E a senhora vê como é Nossa solidariedade, né? Do ser humano, né? Estamos fazendo aí sua casinha E graças a Deus Meu bom Deus, né? É isso aí, doutor É, sim Estamos fazendo a casa de aluguel Sem interferência de ninguém Graças a Deus que tá fazendo aí Tá certo? Gostei lá e tá no comando Juntamente com a senhora Mas vai sair E outras que vier por aqui Todo mundo contribui Todo mundo colabora Que isso é Do brasileiro mesmo Tá certo? Nessa hora nós somos solidários E a gente contribui E eu vim aqui dar minha contribuição Nessa parte dos cachorros Que o Estela me convidou Que o cachorro Além de amarrado Tá certo? Ele viu que os cachorros Tavam que ter por vir carrapado E outros doentes Então a gente veio pra fazer Esse trabalho É Porque a gente tem que procurar Beneficiar a quem precisa Não quem não precisa É Quem não precisa Então a gente vai e cobra Mas aqui não Aqui é totalmente gratuito Tá certo? É por amor animal Sim, senhor E por amor também Ok, doutor Ao seu estado de vivência De pobreza Muito obrigado Muito obrigado E vamos E estou bem satisfeito Tá certo Nós vamos chegar lá Que Jesus Deus conosco Nós com Jesus Faz tudo Não é? E muito obrigado É isso aí pessoal Estamos aqui com o doutor Dinando Dinando Antônio Soares Então doutor E a situação aí Dos animais aí De Dona Juracia Bom Primeiramente a gente vê Que estão os animais Desnutridos Tá certo? Uns animais com muito carrapato E pulga Né? Uns animais que Realmente eles presos Quanto mais presos Eles vão sofrer mais Tá certo? Porque eles estão presos E medicamos aí Com a Invermectina Pra combater o carrapato A pulga E o piolho Ele só foi marrado hoje Só foi marrado hoje Porque Nós não podíamos estar com ele Serto Certo Porque quando você chegasse Ele ia dar um pra gente pegar Aí meu esposo Foi de partididade Aí dentro dele sair Ele já deixou amarrado Pronto Então veja É um trabalho Que realmente requer A medicina veterinária O médico veterinário Então a gente Como médico veterinário A gente é sensível E tem que realmente Fazer esse trabalho No intuito de ajudar Porque o animal Tendo saúde O ser humano Também vai ter a mesma saúde Sim senhor O animal tão doente A gente que gosta do animal Que cria Com toda a mocarinha A doença também Adoece também E tem crianças Que também pode pegar Até o carrapato dele Porque hoje está tendo aqui A nível de país A doença transmitida Pelo carrapato estrela Que é aquela febre Maculosa Tá certo Então está dando No país inteiro E que mata Tá certo O ser humano Então é bom O trabalho desse E é louvável Porque a gente vem aqui A gente vem com carinho Com amor E encontra Todo mundo lhe ajudando Graças a Deus Precisa e é necessário Precisa Então meu amigo Estevam Tamo aí junto Vamos continuar o trabalho E daqui a 15 Ou no máximo 20 dias A gente tem que retornar Para aplicar novamente O mesmo produto Para extinguir de vez O carrapato Do fome Dos cachorros E dos gatos Tá bom Ok doutor Muito obrigado E a todos E muito obrigado Pronto O senhor vai vendo E muito obrigado O senhor vai vendo Algumas coisas por aí Que eu vou Entregar aqui Algumas coisas Que mandaram aqui Para Dona Juraci E mandar uns abraços Opa Marlon Pega aqui Minha filha Pronto doutor O senhor fica rodando aí Não Nós estamos tranquilos Beleza Pega umas coisas aqui Marlon É isso aí pessoal Hoje trouxemos aí O doutor Dinando O veterinário Para cuidar aqui Dos cachorrinhos De Dona Juraci Agora deixa eu ver Tem muitos abraços Aqui Filho Vai conversar com o veterinário Ali Vai Vai Fica conversando Lá Que Nós aqui Vamos fazer aqui Um negócio Aqui Viu Ô compadre Aí tem Dona Juraci É Tem umas coisas aqui Que mandou Foi branco Branco Do mercadinho É o mercadinho Esse mercadinho De equipado branco Fica ali na praça Da prefeitura Viu Ele mandou Uma sacolinha aí Com açúcar Com Com fubá Com arroz Muito obrigado Branco Jesus me potreja Tem Guil Guil Venturino Um abraço aí Meu quadro Guil Venturino Mandou também Uma sacolinha aí Com arroz Com fubá Muito obrigado Viu Com açúcar Dona Dedé Fico bem satisfeita E agradecida Dona Dedé Também Mandou Um quilo De arroz Aí pra senhora Dona Dedé Eu tenho um vídeo Com ela aí Ela e E seu Luiz Eu tenho um vídeo Com ela também Muito obrigado Deus potreja E mandou Um pacote De fuba Aqui também Com o padre Alain Alain é do Mercadinho Santo Antônio Muito obrigado Alain Alex Deus potreja Você Meu filho Que me dê Muito E Antônio Que nunca falte Pronto É isso aí Vamos lá pra dentro Vamos levantar lá Bora meu filho Um abraço aí Pra Marisa Alípio E Nina Serra Branca Na Paraíba Ela também tem um canal Né Madalena Madalena Estrelinha do sertão Muito obrigado O canal de Marisa É a menina dela Aqui Ela grava com a menina Dela Né É Tá escuro Dona Juracir Venha pra cá Porque Deixa eu mandar Um abraço Aqui Deixa eu ver Aqui Meu filho Um abraço Pra Francisco Félix Francisco Félix No Piauí São Gonçalo São Gonçalo Do Piauí Arnaldo Santos De Tupanatim Que é meu pai Arnaldo Fica compartilhando Meu vídeo Meus vídeos Moacir de Santana Santos Já contribuiu E vai continuar Contribuindo Viu Com a senhora Muito obrigado Meu filho Anjo de Jesus Ejário Ejário Meu primo São Paulo Um abraço Ejário Um abraço E um beijo Pra Jário Jesus Portreja ele Pra dar Muito a ele O que ele Tá fazendo Comigo E todos Todos É O anjo de Jesus Ando nos passos Meu amigo Josiano Josiano Também Pôs um dinheiro Pra senhora Mas Não quer falar Valor Maria Pereira Maria Pereira E Cício Milton Guarulho São Paulo Maria Pereira E Cício Milton Guarulho São Paulo Um abraço Muito obrigado Fico bem agradecida De coração Jesus Portreja Todos Todos Alci Ferreira Um abraço Pra nosso amigo Alci Ferreira Araçatuba São Paulo Ele é motorista De ambulância Estou sempre falando Com ele aqui no Zap Alci Alci Jesus Tome de conta Núbia Núbia Que estava sempre Preocupada com os cães Mandou dinheiro Pra comprar ração Nós já compramos E aí Núbia Aí o veterinário Está aí Doutor Ranieri Arco Verde Ranieri Arco Verde É daqui Da região De Tupanatinga Ele é médico veterinário Também Eu ia até falar com ele Pra ele vir dar uma olhada Aqui Eu lembrei Doutor Dinano Que o doutor Dinano Trabalha aqui na Secretaria Na Secretaria De Vigilância Centária Eu já conheço A doutor Há muito tempo É uma figura E ele faz as coisas Com amor É Também Muito obrigado Todos que fizerem O que estão fazendo Comigo Jesus Andar no espaço Dez Que eu não posso Pagar nenhum Só quem paga É Jesus Olha José De Oliveira José de Oliveira São Paulo José de Oliveira Ele mandou ontem Duzentos reais Deus te abençoe Que é pra cinco sacos De cimento Cinco sacos De cimento Ele mandou ontem Muito obrigado E já passei na loja Hoje Já comprei dez sacos De cimento E vai vir mais Dois mil tijolos Na semana Se Deus quiser Se Deus quiser Um abraço aí Pra nosso amigo José de Oliveira Cornélio de Oliveira Um abraço José de Oliveira Tais com Jesus Jesus Esteja do seu lado Leandro E faz comigo Jesus Estão de conta E abençoe Todos Todos Jesus Leandro Filho de Elênio De Leandro Do cinto Bom nome Aqui de Tupanatinga Eles estão em São Paulo Leandro Mandou sessenta reais Também Que é pra ajudar No cimento Muito obrigado Deus abençoe Um abraço aí Pra Leandro Lúcia Ele mora em São Paulo Zona Leste Aricanduva Muito obrigado Todos Que estão fazendo Uma pessoa Mandou aqui Um valor Cinquenta reais Mas não quis Se identificar Ela está em São Paulo Ela é daqui Do sítio Do povoado Lambedor Do Giral Ali E ainda é família Minha Que era família Belo E um abraço Aí pra Meu primo Cícero Rodrigues Deus abençoe Todos Verilice Verilice Alves Oliveira Mandou cinquenta reais Pra senhora David da Costa Do Piauí Mandou cinquenta reais Também pra senhora Tudo isso pra construção Viu Valquíria Santana De Euclides Dourado Da Cunha De Euclides da Cunha Euclides da Cunha Bahia Mandou dez reais Odete Gomes Odete Gomes De Farias Mandou dez reais Também pra senhora Everaldo Augusto Mandou trinta reais Pra senhora Enéas Mery Mandou cinco reais José Maria dos Santos Mandou quinze reais Um abraço aí Pra nosso amigo Salvador Que está sempre aqui Mandando algum valor Pra senhora Ele mandou trinta reais Todo Jesus Esteja do lado dele Cleide Araújo Pereira Mandou vinte reais Né Aí é Cleide E Lauzinho Tapeceiro Em tiros Tiros Minas Gerais De Minas Gerais De Minas Gerais Valeu aí É Cleide Ney É Cleide Ney Cleide Ney Araújo Cleide Ney Jesus esteja com você Cleide Ney Araújo É uma mulher É a mulher Cleide Ney É a mulher Deus abençoe você E Lauzinho Tapeceiro Acho que é o esposo dela É o esposo dela Você e todos É todos Pois é Isso aí pessoal Meu Senhor Jesus Ó E eu achei interessante É o seguinte Jax Jax Ville Rodrigues Né Falou Hoje ele mandou um comentário Muito bonito A mãe dele é Antônia Félix De Jaboatão Jaboatão é aqui em Pernambuco Né É Aí fala Ela fala A mãe dele De Jax Dona Antônia Félix Dê um abraço Para Dona Antônia Félix Dona Antônia Félix Um abraço E um beijo Jesus esteja do seu lado De sua família E todo o fim de Deus Olha Ela fica assistindo Os vídeos da senhora E conversando com a senhora Na tela da televisão Oh Jesus Um beijo Minha filha Ela fica falando com a senhora Na tela Onde Jesus Aumentar o seu dia de vida Dê muito Muito prazer na vida E muito obrigado Por a sua delicadeza Sem o seu coração Que é de Jesus Pois é isso É isso aí pessoal Vocês se inscrevam aí no canal Né Vamos dar uma passadinha Na casa da senhora Até sair no fogão dentro É isso aí pessoal Se inscrevam no canal aí Estrelau Tudo isso aqui A casinha dela Está vindo através Desse armário aí Que eu vim fazer Uma gravação com ela E por conta do armário Esse aqui é Os recebidos dela Hoje aí Essa semana Vai vir mais gente aqui Para trazer mais coisa Para a senhora Mas não tem nada Porque o cara é bagunçado assim Né E é isso aí pessoal Se inscrevam no canal aí Dê aquele joinha Olha as panelinhas dela Todo mundo elogiando As coisinhas Tudo limpinha Tudo no conto incerto Olha que coisa linda aí Que maravilha Não meu filho E é isso aí pessoal Vamos ajudar a dona Juraci Né Ainda falta muita coisa aí Para nós receber aí Para terminar aí A casa dela Olha eu atiçando o fogo Estou atiçando o fogo É O feijãozinho É o feijão É o feijão Muito bem Que eu estava esperando Por vocês Que eu para mim Eu trabalharia hoje Eu digo Eu só vou botar Feijão no fogo direito Quando chegar Aí o feijão Mas está os dois meninos ali Que estão Para nós A gente está vindo Aí o feijãozinho Acabou 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 o feijão Que a gente só pode comprar Na rua Né Porque aqui Estela está caro Feijão nas bodegas Está caro Está de quanto aqui Aqui está de doze De doze né Aqui nas bodegas Dos sítio né Sim Pronto Está vendo meu filho Minha casa Está vendo Meu sombrato Doutor Está ficando muito boa Dá uns 60 metros quadrados Não dá para eu receber Os feijos de Jesus Doutor Entra para cá Na casa dela aqui Olha para mim Olha meu filho Fica um corpo maravilhoso Bem baixinho Fica ali Meu filho Não estou precisando De uma moradilha Realmente A coisa aqui é Apertada É apertada É A gente tem que ser a mesma Só parece mesmo Olha doutor Aqui está assim E outra coisa E essas casas assim De taipa É medão para a gente Ter problema Do barbeiro Não era o que eu tinha medo É uma doença feroz Está entendendo Olha a minha cama Eu não deixo ela Não é perto da parede Certo Eu deixo ela distante da parede Quando é de noite Para eu me deitar Secudo meus lençóis Meu colchãozinho Quero morrer Reparar Eu quero tempo Para eu me deitar Já vou dormir tardezinha Que é para o morrer Uma televisãozinha velha Eu ligo ela Sabe que vai Dorme cedo É verdade Só dorme tarde Só dorme tarde E acorda cedo Para trabalhar Hoje Diga que hora Eu me levantei Quatro horas da manhã Me levantei Três horas Três horas Três horas É a vida nossa do nordeste É isso mesmo Fazer um chazinho Para meu velho Que bebe doente Pronto Porque ele já foi para a rua Hoje pegar Uma sacola de remédio Que ele não passa São esses Os remédios Delecim Meu filho Ele toma direto De diabetes De tudo Diabetes Coração Que o coração dele Mas a senhora é merecedora Pela sua vivência Que é muito merecedora Muito obrigado Muito obrigado Quem tem dó E o pessoal Que está colaborando A gente tem que agradecer Bastante Porque Isso é prova Que no nosso país Ainda No nosso estado Nosso município Existem pessoas Do coração bom Graças a Deus Porque veja aí O que estão fazendo aqui Pela senhora Que não é moleza não Olha aí Não é Uma casinha dessa Uma casinha dessa aí De 60 metros quadrados Ele está aí Que ele é construtor Ele sabe disso Se a gente for botar O preço De custo Orçamentar Por metro quadrado Que está em torno De 1.600 Até 2.600 Dependendo da região Dependendo da localidade Dependendo do acesso Está certo Vai ficar uma casa aí Em torno de quê De que? De cento e poucos mil reais Fica sim Exatamente Para quem não tem Escondução É Inclusive existe um programa Da saúde Do Ministério da Saúde Com relação a essas casas De Taipa Que isso já deveria ter Saído há muito tempo Mas vai chegar aqui Quando? Quando? Então por isso Que o pessoal Sensibilizado com o seu problema Já deu adiantado Nós passamos por outra casa Ali também Que o senhor A minha apontou Que é parecido Com essa situação Aqui da senhora Merece ser feito também Sim Porque em época de eleição Todo político Passa por aqui Todo ele é bom Mas resolver Quem resolve Somos nós Da sociedade Sim É o povo Gostei de ouvir O povo tem o coração brando Olha meu filho Prometeram essas casas Eu sei que prometem Eu falei que quando a casa Vinha chegar Eu não conhecia a casa mais Pronto E olha que eu não estava Mais nem viva Pronto Olha aí E agora saindo aí Não estou condenando aqui Nenhum político É que a verdade nossa Do cenário nosso Nacional É esse mesmo Principalmente o Nordeste Onde a gente sofre muito No Nordeste sofre muito Por conta dessas coisas Tá entendendo E só se lembra de nós No Nordeste Em época de eleição Quando acaba a eleição Acabou de um povo Ninguém se lembra mais Do Nordestino É assim mesmo E o homem trabalhador E sofredor É o Nordestino Onde ele tiver O Nordestino É trabalhador E sofredor De ninguém E honesto É assim mesmo Não é verdade Mas é assim mesmo A gente está na luta aí E vamos ajudar Vamos poder A gente ajuda Essa estrela que Jesus Aluminou lá no meu caminho Pronto Tá aí Ajudando E abaixo de Deus Ele do meu lado Pronto Tem que ter alguém Que faça isso Sim senhor É assim mesmo É isso aí pessoal É isso aí pessoal Estamos aqui com o doutor Dinando Veterinário Estamos aqui finalizando o vídeo E aí doutor Diga alguma coisa aí Pode mandar abraço Se o que o senhor Quiser falar aí Eu quero só dizer Que eu estou aqui A convite do meu amigo Estrela né Tá certo E eu sou daqui Da Vigilância Sanitária Médico Veterinário Concursado daqui a 17 anos Tá aqui meu filho Toninho Que ele é auxiliado veterinário Anda comigo fazendo em serviço Sim senhor E eu fico muito agradecido E que espero Que Estrela me convidou Para beneficiar o povo O povo pobre desse país É assim A pobreza A miséria É Rico não Rico tem que pagar E pagar bem E caro Sim senhor Agora quem não tem A gente tem que ajudar É meu filho Então estou aqui No convite do meu amigo Estrela Lhe ajudando Sou David Lançantara aqui Muito obrigado Foi bom ouvir A situação aqui Dos cachorros É merecedor se fazer Uns exames aqui De leishmaniose Tá certo Canina Que é uma doença seríssima Nós fizemos aqui O prefeito comprou aqui Uns kits Fizemos aqui Estrela Mais de mil exames Mas não chegou A atingir O município todo Que o município é muito grande Tem muito cachorro e gato É Então a gente precisa Estar com esses animais Com saúde Para a gente poder ter As nossas saúde também Sim É tão grande É verdade E eu torço E eu torço Eu vou dar a minha colaboração também Para ajudar na sua casa Eita Olha aí Que maravilha Com certeza Eu vou dar Não vim aqui só para Ver os cachorros Eu vim sensibilizado Pelo Estrela Que me mostrou Obrigado A situação Na rede social Eu peço a vocês Da rede social Que tem condições Não custa nada Dar uma ajuda Não só para ela Mas para os demais Que tem aqui nessa região Sim Porque se a gente for esperar Por ação governamental Leva-se anos e anos E anos e anos Se resolve Mas quando? Se o problema é hoje Não é para daqui a 10 anos 20 ou 30 com promessa Sim Então nós estamos aqui Não para prometer E sim para realizar É isso que a gente Temos que fazer Em prol da pobreza nossa Nordestina Muito obrigado Fiquem com Deus Que eu vou com ele É isso aí pessoal Um abraço aí para todos Que estão assistindo Obrigado E tem mais vídeos Muito obrigado